Olá pessoal, hoje eu vim dividir com vocês essa canalização que eu já tenho há um ano, um ano e meio mais ou menos, essa pirâmide de cobre para meditação, que aqui tem os cristais, né, quando você está meditando tem vários cristais, dependendo do que você está precisando da meditação, se é saúde, se é transformação, se é no amor, né, e aí tem a outra, que essa você senta, né, que é para o atendimento, você vai sentar aqui e eu vou estar atendendo você toda quinta-feira, com hora marcada, a preços populares, são 15 minutinhos, pessoal, mas ela faz uma limpeza energética, você sai daqui renovado, entendeu? É uma maravilha, aí você sente a energia da pirâmide, que ela vai alinhando os seus chakras e fazendo uma limpeza energética. Não esqueça, agendes, são poucas vagas todas as quinta-feiras, tá? A partir dessa próxima quinta-feira, agora de julho, primeira semana de julho, eu espero você! Então, vamos lá, vamos lá.